olá tudo bem então se inscreva no meu canal clicando aqui clique no sininho para receber notificações deixa meu joinha e compartilhe meus vídeos nas redes sociais olá tudo bem bom dia boa tarde boa noite então hoje eu vou falar sobre o chat do bate papo e como fazer as doações ou compras ok e antes de mais nada né essa blusa já tem no meu canal chama blusa acapulco vai ser a última vez que vocês vão ver eu vestida né com ela porque vou desmanchar eu achei assim cara muito assim de saída de praia porque ela é bem vazada e bem comprida ela chega a ficar mais ou menos né um pouquinho mais da metade da minha coxa dela com mini vestido né e como eu não uso então eu acho que é um desperdício né é mais fácil desmanchar e fazer uma outra né e sobre a blusa de ontem é o seguinte algumas pessoas ao invés de falar sobre o assunto do vídeo ficaram falando aí eu quero a blusa quero passo a passo e tal não sei que tá essa blusa eu fiz com um restinho de duas linhas que a minha irmã tinha me mandado e não tinha rótulo não tinha nada né eu peguei e falei assim aí vou fazer um motivo aí eu falei assim acho que dá pra fazer outro aí eu falei eu fui fazendo né e na época não gravava vídeo e eu fiz assim da minha cabeça né eu falei eu acho que vai dar certo eu acho que vai dar certo e deu certo né e eu fiz a blusa né então bom em média mais ou menos a gente gasta de mil metros a um pouquinho mais dependendo do tamanho e também depende muito do ponto esse daqui usa bastante ponto alto alto né então ele vai gastar um pouquinho mais de mil metros tá e então falando em reais vai dar mais ou menos um 190 reais mais ou menos né então pra quem quisesse vocês se juntarem várias pessoas né dá cada um pouquinho dá pra fazer né o ruim é se for uma pessoa só né aí é ruim aí só uma pessoa só é ficaria muito caro né agora se vocês se juntarem falar não eu quero eu quero eu quero e todo mundo dá um pouquinho com certeza a gente consegue fazer eu também vou dar um pouquinho né porque muitas vezes a gente prefere comprar um pouquinho mais do que faltar e outra eu preciso andar em várias lojas né porque em cada loja já comentei isso daí eu já faz tempo desde o meu outro canal se você for aqui na lojinha para comprar a linha só tem 10 novelos no máximo eles não coloca mais do que isso né porque tem vários várias linhas e a loja se não é tão grande né porque são vários produtos que eles vendem numa loja só é comum no daí sou se vocês conhecem a loja daí sou sabe como é que é né o espaço é pequeno e tem vários produtos diferentes né você pode montar sua casa comprando tudo lá então é o seguinte então eles colocam lá 10 novelo então eu tenho que aqui perto de casa comprar os 10 novelo e na outra loja que é bem longe daqui né a comprar mais 10 novelos e assim por diante isso seu achar esses 10 novelos né porque às vezes as pessoas compram também né então você vai lá só ou não tem ou só tem um ou dois né então eu vou ser obrigada a fazer isso e em vários lugares para poder comprar a linha porque não vai dar pra comprar só os 10 novelinhos porque cada novelinho vem 25 gramas né é ea linha que eu for usar ela é de 20 gramas né é bem pouquinho mesmo bom isso depende se eu achar uma linha melhor que vem um pouquinho mais 25 gramas com mais metros é melhor né é que ficar pequeno o que ficar médio ou ficar grande vai ser feita da mesma forma né a única coisa que vai fazer é aumentar a agulha ea linha né a espessura então bom não mudando de açúcar assunto vamos passar pra o chat né do bate papo como fazer as doações lá tá eu vou mostrar foto tá e vou explicando pra vocês passo a passo pela foto ok então nessa primeira foto vai aparecer lá o bate papo vocês podem estar digitando um oi lá pra mim tá abaixo tem uma carinha e ao lado da carinha tem um símbolo do cifrão você clica no símbolo do cifrão vai abrir uma outra janelinha tá ali você pode digitar o valor no meu caso não dá pra mudar pra moeda em reais né então tá ali na moeda daqui ok ali você vai digitar o valor seja qualquer coisa que seja cinco reais seja dez reais você que sabe você escolhe tá aí abaixo você vai clicar em comprar e enviar vai abrir uma outra janelinha ok e nessa janelinha você vai colocar o número do cartão de crédito e pode ser de débito também tá aí ao lado onde está escrito mm é o mês e o ano e o cvc do cartão tá aí você vai colocar o seu nome completo e abaixo o seu endereço tá e caso você tiver usando o celular ou alguma coisa assim você pode clicar ali naquele ícone zinho né que vai estar diretamente lá localizado onde você está tá bom é de preferência se você tiver na sua casa né porque eles vão mandar o boleto pra você tá bom então tem que ser da sua casa ok e depois é só clicar em confirmar é só isso então é bem facinho né muito muito fácil pra fazer a doação ou compra né e é bom é legal porque você recebe 100% né do valor não é descontado nada eu tenho que esperar o adsense me pagar né que eles pagam normalmente normalmente no dia 22 aqui do japão né horário do japão dia 22 como hoje hoje é dia 22 né e é hoje que eu tô recebendo aquela doação que da bruna 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 bruninho né que ela fez um dia 2 do 8 então é hoje que eu tô recebendo ele e então é isso gente era só isso que eu vim né fala pra vocês é se vocês quiserem vestuário é só vocês estarem me ajudando que eu consigo comprar nos materiais e fazer tá bom isso caso eu tiver alguma assim um modelinho legal que eu quero fazer pra mim aí eu pego a minha linha mesmo e posso estar fazendo também pra vocês sem problema nenhum como esse daqui vou desmanchar para fazer outra né então vai ser um modelo que vocês sabem que eu estou fazendo pra mim né que eu vou usar depois né e eu tô sem blusa eu preciso fazer blusa porque a maioria eu fiz e desmanchei outro eu fiz que era pra minha irmã né e assim por diante né então é isso gente fica com deus até a próxima obrigada e qualquer dúvida é só deixar os comentários em baixo tá beijo fica com deus tchau